Oi, você que acompanha o Liberal.com. Estamos aqui com o Fábio Henor Fernandes, empresário, RIDE Global das Unidades LIDE e também representante do Pacto Global da ONU, para falar sobre a chegada da organização aqui no Estado e os desenvolvimentos para a região. Oi, tudo bom? Tudo bem, Remely? Então... Também a saudação a todos que nos acompanham e vamos lá bater papo aqui. Então, agora com essa chegada, eu queria saber como é a relação da LIDE com o empresariado local? O LIDE, é importante destacar que o LIDE foi fundado em 2003, então nós já temos 20 anos no então empresário, na época empresário João Dória, e ele criou esse grupo de líderes empresariais. Então o LIDE reúne os líderes das maiores organizações do Brasil e do mundo. Então, nós estamos presentes em quase todos os estados brasileiros, temos aí 85% do território nacional já coberto com as operações do LIDE e em 18 países. Então, a chegada do LIDE aqui no Pará é muito relevante. Um estado super importante, que está ainda cada vez mais tendo protagonismo. Então, nós estamos muito felizes em trazer e iniciar a operação aqui do LIDE. Então, reunir os principais empresários aqui do estado. Quando você reúne pessoas, empresários, empreendedores de alto nível, você consegue negócios de alto nível e consegue ter o desenvolvimento local. Então, essa é a nossa proposta, de reunir os líderes para ter o desenvolvimento local e, consequentemente, do nosso Brasil. Então, essa seria a atuação do LIDE aqui na região, ou tem algo mais específico que vocês pretendem fazer? Isso, o LIDE tem aí aproximadamente mais de 3 mil empresários de todas as unidades do LIDE. E que a gente reúne em eventos, iniciativas, atividades de diversos formatos, viagens, missões. Agora, uns dias atrás, tivemos aí LIDE na China, uma missão, mais uma, porque já tiveram várias na China. Tivemos aí logo após do Fórum Econômico Mundial também, que acontece na Suíça. E agora, no início de março, nós vamos ter Emirados Árabes em Dubai e também um primeiro evento do LIDE em Riyadh, na Arábia Saudita. Então, nós estamos presentes em vários países e essa integração é muito boa. Então, os empresários do LIDE aqui costumam frequentar essas missões e aí conhecem empresários lá que querem fazer negócio com o Brasil, querem entender como é que faz negócio com o Brasil e, com isso, ter investimento, trazer investimento para o nosso país. Então, essa é a proposta, saber quem são os maiores empresários aqui do Pará, aqueles empresários que estão dispostos a ir atrás de novas fronteiras, trazer investimento, aumentar seus negócios. Então, esse é o papel nosso de reunir líderes com conteúdo de primeira mão, conteúdo altamente relevante, reunindo aí com imprensa de alto nível, como vocês, e trazendo isso que tem de melhor para o desenvolvimento do Estado. Isso. E falando um pouco sobre o empresariado local aqui, qual potencial vocês enxergam aqui no Estado? É, aqui é um Estado super relevante, tem grandes empresas, a gente já tem algumas que já estão próximas do LIDE, mas nós temos que entender a vocação do Estado e tentar trazer, aprender com o Estado aqui. Então, nós vamos ter em 2025 a COP, que está sendo muito falado aqui, tem muita gente que ainda não sabe o que é a COP em outros estados e outras partes que a gente percebe. Então, trazer esse protagonismo para cá, que vai cada vez aumentar mais, entender a vocação aqui do Pará, entender mesmo desde o turismo, ver as outras frentes que vocês têm aqui de sustentabilidade e tentar tanto dar visibilidade para as empresas daqui, quanto aprender a ter essa troca com outros mercados. Então, entender o que a Arábia Saudita tem a ver com o Pará, o que eles querem lá. Porque lá tem fundos querendo investir em segurança alimentar, em vários temas que, às vezes, a gente entendendo o que é a vocação. Então, um quer comprar, o outro quer vender, então essa troca é muito rica. E o Pará, a gente já sentiu que a gente foi muito bem recebido aqui. Então, a gente tem certeza que vai ser uma das unidades mais impactantes, mais relevantes do sistema LIDE. E sobre os setores, quais setores vocês pretendem ter um foco maior? Eu acho que isso é um papel da liderança local aqui, que vai ter um comitê de gestão. Esse comitê, todas as unidades do LIDE, tem um presidente, um vice-presidente e um comitê de gestão. Esse comitê de gestão reúne alguns dos principais empresários do Estado, da regional. Então, eles são os responsáveis em trazer os principais temas. Então, o que a gente tem normalmente? A gente tem gente da área da saúde, da educação, logística, turismo, a parte de finanças mesmo. Então, a gente tem um comitê bem diversificado, com mais de 30 pastas, com grandes nomes que debatem sobre esses temas e trazem o que tem de melhor em termos de conteúdo, em termos de liderança, para trazer para eventos locais. Então, aqui eu acredito muito que, obviamente, vai ter muito lado de sustentabilidade, de logística, agronegócio. Então, nós estamos entendendo nessa chegada aqui, através do comitê, nós vamos ter esse entendimento do que é relevante para cá. Então, isso é uma coisa que é constantemente reavaliado. Então, a gente não vem com algo pronto aqui. A gente vem com um método pronto, que já existe há 20 anos, de reunir esses líderes. Agora, a gente gosta muito de ouvir e é um negócio muito dinâmico. Às vezes, podem surgir tendências que a gente vai logo incorporando, porque esses grandes empresários estão ligados pelos seus negócios, pelas suas empresas, no que tem de mais top e mais relevante do mundo. Então, a gente rapidamente incorpora isso para as agendas do LID. Aqui no Estado, muito tem se falado de bioeconomia também. Não sei se você tem acompanhado, que é uma área que está em ascensão. Muitos empresários também estão aderindo bastante. E falando um pouquinho sobre esse compromisso social, bioeconomia que também está atrelada a isso. Qual é esse compromisso que vocês pretendem deixar aqui para a região? Da mesma forma que a escolha dos conteúdos, o comitê é um comitê muito recente aqui. Então, o comitê tem uma agenda que acontece em paralelo aos eventos, uma agenda do comitê. Então, esse é um papel do comitê. Então, o comitê vai começar agora a se reunir e ter esses desafios montados, essas vocações. Então, isso é uma coisa que vai ser construído agora nesse início. Nós estamos com a expectativa muito alta. Então, cada vez mais a gente escuta falar do Pará, nos outros estados e até por onde a gente anda. Então, essa é uma vocação, quais vão ser as métricas que nós vamos entender e deixar aqui como metas e tudo mais, vai ser desenvolvida a partir de agora. E é assim, a sociedade, o que ela pode esperar com essa iniciativa? Quais resultados podem voltar para a sociedade? Quando você tem um entendimento e você tem empresários que querem deixar o seu legado, não só construir suas riquezas pessoais, mas na hora que você tem empresários que querem entender o contexto e empresários que entendem que, além das suas empresas, eles precisam cuidar do entorno, porque suas empresas estão dentro desse entorno, desse ecossistema, está tudo amarrado. Então, eu acredito que na hora que você tem empresas mais desenvolvidas, mais globalizadas, mais abertas, mais atentas ao ESG, aos temas de sustentabilidade, todos ganham. Não só no quesito de poluir menos, de gastar, evitar desperdícios menos também, mas também no engajamento em causas nobres, em causas sociais, em causas que são temas globais. Então, eu acho que isso tem um reflexo na sociedade como um todo. Empresas mais sólidas, mais fortes, tem geração de emprego, empregos que cada vez mais vão ter dignidade. Então, a gente tem que focar nisso, em desenvolver as empresas de forma sustentável, porque não adianta ser aquele só extrativismo e tentar tirar o máximo que pode. Tem que devolver. Então, isso é uma coisa que a gente leva muito em consideração. E o exemplo, na hora que uma empresa vê a outra fazendo, em outros estados, em outros países, ela incorpora o que tem de bom. Então, é trazer isso aí que é importante para a gente. Além do Pará, tem outros estados da região norte que tem unidades do LID também? Entre norte e nordeste, nós estamos buscando agora, estamos em conversas com o Amazonas, mas a gente tem uma relevância aqui, trazendo desde o Rio Grande do Norte, Ceará, Bahia, Pernambuco, Sergipe. Então, nós estamos em quase todos os estados brasileiros aí. Então, a gente tem essa abordagem. Agora, a gente quer cada vez mais estar presente no norte. Entendi. Pelas análises preliminares que vocês fizeram, quais são as características mais peculiares daqui da nossa região que diferem das demais do Brasil? Olha, eu acho que talvez a receptividade que nós estamos tendo aqui está sendo muito interessante. A gente tem uma proposta muito versátil do LID, que a gente é bem recebido. Mas aqui é a segunda vez que eu venho aqui e eu estou sendo extremamente bem recebido. Então, isso é muito agradável para a gente. A gente dá vontade de voltar mais, dá vontade de investir mais aqui. Então, e também o tema da sustentabilidade. Poxa, agora que eu saí do aeroporto, já tinha lá falando da COP. Então, vocês estão na frente, estão abraçando essa causa, que eu acho que isso vai ser um ponto de virada muito importante. Não só para o Pará, mas para o Brasil. Então, aqui é a cara do Brasil. Então, aqui tem muito do que o mundo precisa aqui com vocês. Então, isso é o que mais ficou marcante para a gente, essa receptividade e esse tema da sustentabilidade. E para concretizar esses planos, quais são os principais desafios que vocês pretendem, que vão enfrentar? Eu acredito que é juntar as pessoas certas. Nós temos que ter pessoas certas. Quando você traz gente boa, sai coisa boa. Então, eu acho que o principal, obrigado, o principal desafio aí é encontrar essas pessoas para a gente ter um ambiente harmônico, um ambiente positivo e reunir as principais lideranças. É isso aí. Para mim, está perfeito. Se você quiser te complementar com mais alguma coisa. Eu acho que é muito deixar esse convite mesmo, o pessoal entender o que é o LEED mais, visitar o nosso site, até lead.com.br, os empresários se identificarem com a proposta, com os valores do LEED, é entrar em contato. Entrar em contato aqui é fácil de achar as lideranças do LEED. Nós temos o Ronaldo Maiorana Jr., filho, aqui com a liderança executiva aqui do grupo, junto com um time brilhante aqui, com o Ronaldo Pai, o Gustavo, a Aline. Temos um time muito competente e está trazendo tudo que tem de melhor para a gente poder entrar com o pé direito aqui. Então, nós estamos com uma agenda muito forte em São Paulo. Eu digo São Paulo falando matriz, mas é uma agenda para todos. Então, essa troca com o pessoal daqui, o empresário daqui, encontrar o empresário de outro do Rio Grande do Sul, do LEED Paraná, do LEED Santa Catarina. Então, toda essa troca é muito importante. Então, eu acho que é usar. Então, porque o LEED, se você não usar ele, você vai ter... Isso para os empresários que estão conectados, né? Você não vai ter o seu benefício. Você tem que usar, se dedicar, dar chance para a sorte, que a gente costuma dizer, né? Você está lá. Você pode não ir ou você pode ir. Se você for, pode não acontecer nada, mas pode ter uma transformação nas suas ideias, seu insight, na sua empresa. Conhece outra... O que a gente já viu de histórias de empresas que viram clientes de outra ou que uma compra a outra e se fazem uma união, uma fusão. Então, isso é muito interessante para a gente apostar e fortalecer. Então, esse é o grande usem, 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 que é um negócio positivo. Não tem lado ruim nessa história, juntar gente boa. Então, esse é uma causa muito boa. Então, e agradecer mesmo a abertura de vocês para nos dar a oportunidade, porque o LEED, como eu disse, reúne a imprensa de alto nível. Então, muito obrigada pela sua participação, pela sua colaboração aqui conosco e sucesso. É, isso aí não. E vamos caminhar junto, porque a gente traz muito conteúdo de alto nível para vocês também ajudar a propagar isso. E eu até estava falando aqui das lideranças, tem o Roberto também, que também está nesse time de liderança, que é muito importante destacar ele, um grande advogado aqui. Então, é isso. Contar com a gente e vamos em frente, que vem muita coisa boa pela frente aí. Tá certo, obrigada. Obrigado. E aí E aí Tchau.